Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, nós somos contrários a esse requerimento de encerramento de pauta, porque esse projeto, ele ainda foi insuficientemente discutido pelo povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro ainda não sabe exatamente as maldades que estão sendo colocadas nesse projeto, principalmente duas, que é a questão do aumento da idade para aposentadoria, principalmente das mulheres, que aumenta de 60 para 62 anos, o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, a redução fortíssima do valor dos benefícios que agora serão calculados sobre todas as contribuições e não mais sobre as melhores contribuições e ainda terão um enorme redutor no valor através do famoso, famosa redução de cada ano a menos, cada ano a menos, 2% a menos no valor da aposentadoria. Sem dizer da redução das pensões, que serão menores do que o atual valor que é equivalente à aposentadoria do falecido ou da falecida. Sem dizer que não poderão mais acumular 100% do valor da aposentadoria. São maldades que estão nesse projeto e que não são para tirar privilégios, são para reduzir a aposentadoria da grande maioria dos trabalhadores, que recebem um salário mínimo, dois, até três salários mínimos. Esses serão os maiores atingidos por esse projeto. É um projeto cruel. Nós já tiramos muita coisa ruim que tem nele, como, por exemplo, a capitalização, que significaria a privatização da Previdência Social. Nós já tiramos a redução do BPC. Nós já tiramos outros artigos prejudiciais. Mas ainda não tiramos aqui a questão de que as pensões poderão ser menor do que o salário mínimo. O governo editou uma portaria. Mas, ora, uma portaria basta um ato ministerial para ser mudada. E é por isso que nós temos que colocar que nenhum benefício será menor do que um salário mínimo na Constituição Federal, que já tem hoje e que estão querendo suprimir. Essa reforma da Previdência é uma reforma contra o povo brasileiro. E vai ser sentida não só na economia geral do país, mas em cada cidade do interior desse país, o povo vai sentir, os comerciantes vão sentir, a economia local vai sentir, porque a redução será da renda total das cidades do interior do Brasil. É uma reforma cruel com o povo brasileiro. E é por isso que nós temos que debatê-la mais. Nós temos que verificar outras alternativas. E aqui se tratou o chamado agronegócio de manter seus privilégios, de deixar de ser tributado na Previdência Social. Isso é um verdadeiro absurdo. Não se mexeu com os acúmulos de aposentadorias absurdos, de promotores, de juízes. Nós temos que mexer exatamente nisso. Não se mexeu com a contribuição dos bancos. Se aumentou para os bancos, mas se aliviou para o restante do sistema financeiro. Ora, nós precisamos combater a sonegação do imposto sobre a Previdência. Nós precisamos garantir uma cobrança justa. E isso não está nessa PEC. O trabalhador brasileiro está sendo envenenado por uma propaganda que não diz a verdade. É uma verdadeira fake news gigante que tenta se apresentar ao povo. E é por isso que esse projeto não pode ser votado agora. Nós temos que voltar a debater e debater com o povo brasileiro. Para que o povo brasileiro manifeste a sua opinião, faça a sua avaliação. e não seja... Tá bom. Vamos lá. Orientação de bancada. Como voto PL. Como voto PSL. PSL sim, presidente. PSL sim. PT.